Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje temos uma novidade incrível para vocês, o mais novo Xiaomi Redmi Note 13 Global Version. Esse smartphone vem com um poderoso processador Snapdragon, tela AMOLED de 120 Hz e uma bateria que dura o dia inteiro. Fica com a gente, porque nos próximos minutos, você vai descobrir tudo sobre esse super lançamento. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E claro, o link para você comprar o Xiaomi Redmi Note 13 está aqui na descrição, junto com o link para nosso grupo de ofertas no WhatsApp e Telegram. Vamos nessa! Esse é o Xiaomi Redmi Note 13, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Ideal para quem precisa de desempenho e espaço de sobra. Começando pelo design, o Redmi Note 13 é simplesmente lindo. Ele possui molduras ultra-finas que proporcionam uma visualização envolvente na tela de 6,67 polegadas FHD Plus AMOLED com taxa de, atualização de 120 Hz. Isso significa cores mais vivas e transições super suaves. Vamos falar de performance agora. Equipado com o processador Qualcomm Snapdragon, esse smartphone garante um desempenho incrível para jogos, multitarefas e qualquer aplicativo que você queira rodar. E ele já vem com o Android 13.0, o que traz as últimas atualizações e recursos do sistema operacional. E a bateria? Com 5.000 mAh por hora, você pode usar o dia inteiro sem se preocupar. E quando precisar recarregar, o carregamento rápido de 33 watts vai te surpreender. Em poucos minutos na tomada, você já tem carga suficiente para mais várias horas de uso. Agora vamos falar das câmeras. O Xiaomi Redmi Note 13 vem com uma câmera tripla super clear de um 08 MP, perfeita para fotos detalhadas e vídeos em alta resolução. Tem também a câmera frontal para selfies incríveis. Outros recursos que fazem a diferença. Sensor de impressão digital na tela para mais segurança e praticidade, conectividade 4G e, claro, USB tipo C para facilitar ainda mais seu dia a dia. E só lembrando, ele é homologado pela Anatel, garantindo qualidade e segurança no uso aqui no Brasil. E aí, gostou do Xiaomi Redmi Note 13? Se sim, deixa seu like, comenta o que achou desse lançamento e se inscreve no canal para mais reviews como este. Não esquece, o link para comprar esse super smartphone está na descrição. Assim como o link para nosso grupo de ofertas no WhatsApp e Telegram. Fique sempre por dentro das melhores promoções.